Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo-gaz. Pessoal, eu fiquei 3 dias off aí, cara. 4 dias praticamente, desde o ano novo aí. Tive alguns problemas aí, tive que resolver. Mas feliz ano novo a todos, tamo de volta aí, pessoal. E seguinte, cara, a gente tá aqui hoje, o CSGonet arrumou pra comemorar ano novo pra gente, 100 gift cards de 1 dólar pra colocar no vídeo. E eu vou colocar 3 gift cards por vídeo, não é gift card escondido, não é nada. Em 3 momentos do vídeo vai sair gift card aqui, que você vai fazer o que pra tá usando? Pessoal, você vai achar o gift card aí no vídeo, você vai clicar aqui, ó, em depósito. Você vai clicar aqui, vai vir pra essa página. Aqui você vai escolher, aqui, gift card, beleza? G2A promo code, aqui. Aqui você é obrigado a você colocar o código pombo, esses gift cards são pro código pombo, beleza? E além disso, você pode fazer o formulário aí, bem top, pra ganhar um brindezão. Então, cara, colocou o código pombo, você vai colocar o gift card aqui que você copiou no vídeo. Você vai copiar, lembrando que isso só vale o primeiro. São 3 gift cards por vídeo e só o primeiro que colocar cada gift card ganha 1 dólar. E 4 de bônus colocou. Você vai a The Funds e a Conte. Esse daqui eu não vou usar, quem pegar aí, pegou, beleza? Esse daqui vai ser o começo de todos os vídeos, então... No primeiro vídeo que alguém vai pegar, então fica de olho que tem mais... Além desse daqui, tem mais 3 em todo vídeo. Bora pro vídeo, tá bem top. São 100 gift cards pra vocês em 30 vídeos aí. E se der bom, a partir dos próximos aí, eu coloco 3 de 3. Bora lá, então. Pessoal, divulga aí pros amigos. É nóis, valeu. Bora pro vídeo. Pessoal, tô logo após o último vídeo. Vendi tudo. Temos 3.100 dólares. E hoje, cara, hoje a gente vai atrás de loucura, velho. Provavelmente a gente vai ripar todo esse saldo. Tô sendo sincero. Mas, cara, a gente vai hoje fazer uma coisa que muito tempo eu não faço. Eu acho que... Muito tempo mesmo que é abrir 10 caixas de faca. Quem lembra, em 2019, cara, caixa de faca era muito boa. Se você abrisse 10, quase sempre você tirava profit. Muita gente tirava muita grana aqui. Tem muito vídeo aí no YouTube dessa caixa de faca abrindo 10. Porém, depois que vier as novas facas... É... Porém, velho, vamos tentar a sorte. 10 caixas de faca, 3.000 dólares. Cara, não tô com bônus. Tipo, se você fosse depostar ali... É... 2... Se você depostasse ali 2.000 dólares, mais ou menos, ali... Você chegaria ali com uns 3 ali com bônus, mais ou menos, ali. Não sei exatamente a conta. Vamos ver? 2.000... Peraí. Pode ir com o pombo. Pombo. 2.000, tá? 2.200 aqui, você teria 3.000, tá? 2.200, vai. 2.750. Então, vamos ver aqui quantos que vêm em 10 box. Mano, só vai. Desculpa aí pelo barulho do WhatsApp. Estão flodando no meu WhatsApp. Eu não consigo montar aqui agora. Cara, 10 caixa de faca. Tem que vir alguma coisa. Meu Deus, a filiana de baixo. Meu Deus, deu ruim. Eu acho que deu muito ruim. 300, 300. Uma, duas. Pagou duas. Hum... Cara... Perdi... Cara, se fosse... Ó, se... Tá vendo? Cara, se fosse depositado aqui 2.200, a gente estaria no Profit. Estaria no Profit. Até porque, lembrem que as skins vêm mais caras. Isso daqui dá uns 2.600 fora do site aqui. O site sempre joga um pouquinho pra baixo. Se você vender e abrir mais caixa, o site lucra um pouquinho nisso, certo? Então, eles sempre jogam. Isso daqui 60, uns 80. Isso daqui é uns 130. Sempre tem... Cara, é difícil você ver uma faga mais barata. Isso daqui não é 340, cara. Isso daqui é mais. Isso daqui, então, nem se fala, tá ligado? Isso daqui nem se fala. Isso daqui é mais de... Deve ser uns 700 dólares. Então, cara... Mano, bom pra caramba. Insano, carambistizona. Porém, velho. São 10 caixas. É arriscado pra caramba. Entendeu? Ainda tem 140 dólares. 140, a gente vai fazer o quê? A unha, o pessoal vai. 10 caixinhas de faca. Vamos ver... 229 mais 10. 540 pessoas. Gente pra caramba online, né? Vamos ver. Vamos ver. O que vem agora? Não veio, velho. Nada bom. Bora, mais 10. Não dá. Mais 5. Cara, eu não vou fazer a loucura de vender essas facas, pessoal. Hoje eu não vou fazer a loucura. Vamos ver aqui. Cara. Contrato, será, mano? Nossa, eu fiquei com esses cocô que não inventaram, hein? Ferrando, velho. Vamos fazer contratos aqui. Meu Deus. Meu Deus, vai. Vamos ver. 57, 2 dólares para 57, 9 dólares. 7 dólares, velho. Pessoal, desculpa pelo barulho do WhatsApp, cara. O que que tá acontecendo, velho? Quem morreu? Meu Deus do céu. Estão flotando no meu WhatsApp hoje. Que isso, velho? Não é possível isso, não. Bora, mais 10. 380. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, mais 10. Cara, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar esse contrato para o próximo vídeo. Eu acho que... Contrato grande assim, mano, difícil de dar bom. Mas vamos deixar o próximo vídeo, então. Esse vídeo aqui foi visto exclusivamente abrindo 10 caixinhas de faca aqui. E, cara, contrato para o próximo vídeo. Bora lá. Próximo vídeo vai ter a gente abrindo aí. Fazendo um contrato de 10 facosa aqui no CSBONET no valor de 2.400 dólares. O que dá mais de 10 mil reais, cara. Bem mais, na verdade. Dá uns 12, 13 mil reais. Com o dólar alto, então, deve dar uns 14 quase. Então, é isso, pessoal. Bora, próximo vídeo. Próximo vídeo contratão aí, velho. De exatamente quanto? Opa. 2.394 dólares. Bora, então, pessoal. Valeu. Códigozinho escondido para vocês. É nóis. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. Estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora, do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o nick, o seu nick do formulário. O nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Gente, os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregues no mesmo dia que o vídeo sair. Beleza? Vou postar todos no Discord. Vou postar no vídeo. Então, é só comentar aí. Pega aí e comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez. Ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá. Ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário. Beleza? Então, sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você.